Oi gente, tudo bom? Deixa eu te falar, eu tô aqui num retiro, tô aqui desde ontem É uma formação em Tantra, que eu comecei a iniciação em janeiro do ano passado Tô num lugar incrível, tendo experiências maravilhosas Eu tô, tipo, muito feliz de estar aqui E aí, como estamos com as meditações, trabalhando o feminino e tal Eu senti de vir aqui falar, porque ontem eu postei sobre a peça que eu fazia Que eu sofri assédio sexual e moral Eu me lembro um tempo atrás que eu me arrependi muito de não ter falado o nome do assediador no post que eu fiz Porque o meu marido, minha irmã e meu assessor falaram que eu não tinha o que falar E aí, recentemente, eu fiquei muito puta Eu falei assim, como assim vocês me convenceram, não sei o que Eu tinha que ter feito o que eu queria E, claramente, eu ainda não superei, eu falei desse assunto essa semana É algo que me faz muito mal, me senti muito violentada Então eu quero deixar aqui esse relato Então eu vou dizer que quem me assediou foi o diretor da peça, o Regis Trovão Também me assediou moralmente, antes do assédio sexual Que eu só lembrei depois E também o ator principal da peça, me assediou moralmente Foi até o texto que eu coloquei ontem Sobre, ah, estamos indo para o último dia, a última apresentação, não sei o que Esse dia foi um inferno na minha vida Mas como o meu santo é muito forte Tinha tirado a luz da rua inteira E a gente não fez a apresentação E aí eu me despedi da Júlia Na peça anterior, que foi o meu último dia E é isso É... bom, tá dito Uau